O Brasil está no caminho certo para tal descarbonização, ou seja, redução da emissão de CO2, aquele gás que provoca o efeito estufa que aquece a terra. O Brasil está, em princípio sim, mas não tem muito jeito do Brasil estar no caminho errado, não. Por quê? Porque uma vertente é o etanol, da força para o etanol. Carros com motores flex usando etanol, ou quem sabe carro com motor só etanol, porque o carro flex não resolve não, porque o pessoal, por enquanto, 70% de quem tem carro flex abastece com gasolina, então não está ajudando a descarbonizar nada. A outra opção, além do etanol, é o carro elétrico. No Brasil, se não fosse tão caro, e tivesse posto para recarregar para todo lado, o que ainda vai demorar, é também uma solução, porque ele não emite gás nenhum pelo escapamento, porque não tem escapamento. E na hora de recarregar, a energia para recarregar as baterias é limpa. Ela vem de hidrelétricas, vende fotovoltaico ou vento, eólica. E a Europa? A Europa só tem um caminho, que é o elétrico, porque lá não tem etanol, lá não tem plantação de cana e milho, como nós temos aqui. Então a solução é o elétrico. O elétrico é que está limpando o mundo. Mentira, isso é uma hipocrisia, os europeus sabem disso, mas a solução deles é o elétrico. Mas por que é uma hipocrisia? Por que é uma mentira? Porque o carro não emitiu gases venenosos, ou que poluem, ou que criam o efeito estufa. Mas na hora que você põe na tomada para recarregar, da onde que vem a energia elétrica? Vem de usinas de carvão, de diesel, de gás, ou seja, tudo que tem carbono. Por isso é que o Brasil, qualquer que seja a solução, está correta. Na Europa, por enquanto, tudo hipocrisia. Você viu esse vídeo do AutoPapo? Foi no YouTube? Você já assinou? Já cutucou o sininho? Já deu o like? Se não, faça-o. Mas saiba que além do YouTube, o AutoPapo está também no TikTok, no Instagram, no Facebook e no próprio portal autopapo.com.br. Continue nos acompanhando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.